Como agir em situação de risco e emergência? Este é o tema de uma atividade promovida esta semana para profissionais que atuam na Defesa Civil de Londrina. Uma lei federal determina que a União só libere recursos para cidades que atuem na prevenção de acidentes. O cenário traz um caminhão que se envolveu em um acidente, derramou produtos químicos. Essa fumaça artificial representa o risco que estes produtos podem trazer. Perceba que com o vento ela se espalha para todos os lados. Risco para quem estiver por perto. As pessoas gostam por curiosidade de saber o que está acontecendo. Na verdade, quando se trata de um produto perigoso, ela tem que se afastar do local. E essa simulação faz parte da Semana Nacional de Redução a Desastres, criada em 2005 pelo governo federal. O objetivo é aprimorar o trabalho da Defesa Civil, de como se deve agir em casos de risco e de emergência. Cerca de 20 funcionários da Defesa Civil vão participar durante toda a semana de palestras. E logo na sequência, eles vão a campo para colocar em prática a teoria. Terça e quarta, combate a princípio de incêndio, primeiros socorros, Copel e a SEMA estarão na quinta-feira. Falamos de arborização e energia elétrica. Trabalhos como este tem reflexo direto no município. Uma lei federal determina que as cidades atuem na prevenção, como por exemplo retirar famílias de áreas de risco. Caso isso não ocorra, a União não poderá liberar recursos. Você tem um plano de contingência, você sabe os locais onde acontecem as coisas com frequência, então o município tem a obrigação de tomar medidas de prevenção para que não aconteça. Inclusive os recursos virão se você realmente tiver tomado todas as providências e não conseguiu efetivamente evitar aquele desastre.